Salve, salve rapaziada, é o Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também me adicionando no WhatsApp exclusivamente para poder contratar a parte de serviços de consultoria, suporte de configuração para sua rede, para seu provedor, para sua empresa. E também pessoal, eu quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa e com isso sempre tento criar mais conteúdos em videoaula aqui para o canal e também conteúdos privados que são os cursos em videoaulas. Lembrando pessoal, eu tinha um curso de DNS anterior, já estava um pouco antigo, aí eu peguei e refiz um novo curso de DNS, então tem um curso novo de DNS, configuração do Bind 9, utilizando o Linux Ubuntu, e esse DNS pessoal, ele é para resolver nome dentro da sua rede. Eu estou com um aqui, vou mostrar para vocês aqui como que funciona, eu vou esclarecer algumas dúvidas básicas e simples que você precisa seguir. Olha só, vou vir aqui no meu put, e esse aqui é o meu DNS que está ativo aqui nesse momento, eu vou acessar esse DNS, usuário aqui, Emerson, minúsculo, já vai dar erro, vou colocar aqui, vamos de novo, DNS01, na verdade é NS001, Emerson, a senha de acesso, Beleza, vou chamar o superusuário, sul root, beleza, estou aqui, vou verificar qual é o meu endereço IP do meu servidor DNS, O nome dele é esse aqui, para mim saber o nome dele, vamos fazer isso aqui, host, hostname, está lá, NS001 é o nome do meu servidor DNS local, Aí, para mim saber o meu endereço IP do meu DNS, está configurado, está aqui, o 9268 20.156, esse é o endereço IP, beleza? Vou fazer um teste aqui, vou ver se essa máquina está com acesso à internet, consegue pingar a internet normalmente, O meu DNS está funcionando na internet, beleza, CTRL C aqui, limpar a tela, vou digitar o dig.uall.com.br, Para a gente ver qual o endereço resolve, 127, 127 é o alto endereço de loopback do meu próprio servidor DNS aqui, tá? Então, poderia ser o IP dele ou o 127, aqui está o 127, que é o que eu deixei no curso. Então, aqui ele consegue resolver normalmente e consegue ter acesso à internet tranquilamente, está tudo beleza, pessoal. Importante, quando eu estiver no meu servidor DNS, e estiver com alguma dúvida se ele está resolvendo ou não, É só você fazer, ó, NS, lookup, vamos lá, NS, NS, lookup, um site da internet, por exemplo, www.uall.com.br. Está vendo, ó, ele me passou aqui a resolução de nomes para o site do UOL, né, e aqui, né, o endereço do meu servidor DNS, tá? Que é ele mesmo, nesse caso aqui, tá? Tranquilo, aqui é o servidor, pessoal, tá? Esse aqui é o meu servidor DNS, tá? Estou acessando ele via PUT, né, ele está rodando no Proxmox. Esse endereço IP que está aqui nele, vem da minha routerboard. Vou clicar na minha routerboard e acessar ela, aí eu vou vir aqui IP, DHCP serve, endereço dele é 5156. É esse cara aqui, ó, então está aqui, ó, NS01, tá vendo? Belezinha, ó, endereço IP, está certinho. Uma coisa é muito importante, se você estiver com o IP DNS e estiver marcado para pedir requisições remotas, não é para deixar desse jeito, você tem que deixar desmarcado isso aqui, tá? Aqui tem o DNS do Google, que é o DNS que entra no meu microteak, né? Então, por quê? Porque o meu microteak precisa ter internet, né? Para quê? Para poder funcionar as redes que eu quero dentro do meu microteak, né? Entra a conexão de internet no meu microteak normal. O meu microteak precisa estar com internet para poder fazer um ping em algum site externo, tá? Ó, estou pingando normal, deixa eu ver uma coisinha aqui, log. Tá. Então, meu microteak tem internet, estou com o DNS público aqui, né? Tranquilo, DNS do Google, DNS primário e secundário. Não está marcada low remote request, não quero requisições remotas. E ponto, pessoal, o microteak é isso. No seu PPPoE, você vai vir aqui e configurar, né? O seu perfil e colocar aqui, ó, o DNS, o endereço IP do seu DNS aqui. Aqui, quando ele estiver pronto. E aí, você coloca um outro secundário aqui, um Google, por exemplo, para não ficar com... Para você ter uma redundância aí, caso um pare e o outro funcione, tá? Até aí, tranquilo, não tem dor de cabeça, está tudo bonitinho, né? Lembrando, com a minha rede, 1926821, essa rede aqui, ó, 21, está aqui, ó, na Ether10, onde a saída dela, está tranquilo, está funcionando, está tudo com internet. O meu servidor DNS aqui, o Linux Ubuntu, lsb-release-a, está vendo, ó? Meu servidor DNS aqui, está rodando em Ubuntu, 18.4, tá? Essa é a versão do meu servidor DNS rodando aqui no Linux, beleza? Está rodando perfeitamente bem. Será que ele está rodando mesmo? Vou digitar o comando para ver qual é o status dele. Systemctl, status, bind 9. Está sendo executado, ele está rodando, está ativo, está funcional, pessoal. Está rodando aqui, ó, tudo belezinho, aqui, ó, interessante, ó. Beleza? Está rodando. Está resolvendo, está tranquilo, está certinho. Tá. Vou abrir aqui o meu CMD, vou colocar uma cor diferente aqui. Essa aqui está meio escura. Color, quero color. Essa aqui mesmo, vai. Está meio escura, estou achando. Vamos para o color, ver. Beleza, essa aqui está belezinha. CLS, limpa a tela. No Linux é clear, ou control D. Bom, estou com um terminal Linux e um Windows aqui. E pconfig barra auto, pessoal, vai me mostrar o nome do meu computador, é um Lenovo. Eu tenho aqui a placa de rede, Mac. Endereço IP do meu computador é isso aqui. Máscara de subrede e meus Gators padrões. E eu estou acessando a internet pelo DNS do Google, está vendo? Olha que interessante. Google, pin, normal, pessoal. Está pingando normal pelo DNS do Google. NS, lookup, o.com.br. Quem está resolvendo é o nosso DNS do Google. Está vendo que interessante? Pronto, né? Legal. Eu vou vir na minha placa de rede. E vou fazer com que ele pegue o DNS aqui. Vou forçar, na verdade, aqui. Vai se manter o mesmo endereço IP. Eu só vou vir aqui, TCP IP versão 4. Vou vir aqui, colocar 192, 168, 20, 156. Acho que é isso, né? If config. 156. 156 vai ser o meu DNS preferencial, o meu primeiro DNS. Não vou colocar o outro alternativo, não. Coloquei, coloquei. Vou clicar na minha placa de rede, detalhes. Aqui, só estou com o DNS. Ou seja, o meu computador agora, que está aqui com o Windows. Eu estou gravando o vídeo para vocês. Eu estou apontando a resolução de nome para o meu servidor DNS interno, que está rodando o Proxmox. Vamos fazer um teste para ver se está rodando. Aqui, está com o internet. Beleza. Aqui no Windows, eu vou executar esse comandinho aqui. nslookup.com.br E aí, pessoal? Quem está resolvendo o nome aqui? Olha que interessante. Está vendo? Quem está resolvendo o nome agora? Aqui, era o Google, né? Agora não é mais o Google. Agora é o ns001.dns001.local. Esse é o nome que eu dei para o meu servidor DNS quando eu gravei o novo curso em vídeo-aulas. E aqui, pessoal, é o endereço IP do meu DNS. Tá? E aqui é a resposta que ele obteve lá do UOL. Endereço IP, endereço IP, endereço IP. Vou fazer um ping no UOL. Ping wall.com.br Estou apingando o endereço IP do site do UOL normalmente, pessoal. Tá? Vamos lá. Deu um congelo aqui. Olha lá. Você vê que está apingando normal, né? Aqui, ele continua. O que está apingando normal, com internet normal. Deixa eu ver outra coisinha. CD, barra bar, barra log, barra RIS, Syslog. Será que é isso aqui? Não, 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 não. ALS menos A, total. Deixa eu dar uma olhadinha. Tail. Tail menos F, Syslog. Só para a gente fazer um teste aqui. Site I7 Telecom. Abriu o site. Vamos verificar a porta 53? Aqui, ó. Requisições do servidor DNS. Aqui, ó. NS, 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 NS. Tá, vou abrir um outro site aqui, UOL. Olha, ó, I7 Telecom. A velocidade que abriu o meu site, UOL. Deixa eu ver um outro site aqui. Compre e venda aqui por moedas em minutos. Isso aí, pessoal. Está carregando. Primeira vez passar esse site aqui em serviço DNS. Né? Tá. E aqui eu consigo ver no log que tudo passa pela porta 53. Está vendo que interessante? Isso aqui, pessoal, é um servidor DNS local, né? Dá para me colocar no meu provedor? Sim. Você pode colocar no seu provedor normalmente. Vai rodar tranquilamente. Só precisa instalar direitinho, igual eu estou falando. Parte de instalação de Linux é um pouquinho complicado, porque a pessoa tem que seguir exatamente o passo a passo. Né? E às vezes a pessoa, por causa de uma vírgula, por causa de um ponto, alguma coisa, não tem sucesso na configuração e demora mais, né? Vamos lá acessar o site de novo aqui, ó. Quem tiver interesse em adquirir esse curso, esse curso de DNS, é esse cara aqui, ó. DNS local recursivo, tá? Onde está aqui, ó, com o Emerson Luiz, que sou eu, né? O sistema Ubuntu, né? Igual eu mostrei para vocês aqui, ó. Cadê? Vamos vir aqui, ó. LSB, release menos A. Mostrando aqui a versão do sistema, tá? O Ubuntu 18.4. Né? Baixa o Ubuntu 18.4, deixa pronto, configura ele e coloca na sua rede. Aqui no curso, você vai aprender a configurar esse servidor de DNS na sua rede, tá? Tem que seguir o passo a passo, tem. Agora, igual eu estou mostrando no microchic aqui, ó, uma coisa importante. Tá vendo que eu não tenho com essa opção marcada. Então, às vezes, algumas pessoas, pode ser que está com isso marcado, aí a requisição dos seus computadores PPPoE, dos seus clientes PPPoE, do seu endereço IP interno, não consegue buscar lá o seu servidor de DNS. Verifica isso, que é importantíssimo isso, né? Às vezes passa alguma coisa por falta de atenção. Então, se você compra um curso desse aqui, é interessante que você revê o curso, faça o curso várias vezes, revê, faça devagarzinho, testa igual eu estou fazendo, né? Porque assim, eu deixo um script lá, né? E aquele script lá é o que eu vou fazendo e está aqui nesse curso, entendeu? É só você seguir o passo a passo que está lá, né? Lembrando, já que eu estou aqui no site, quem tiver interesse em adquirir o curso de configuração CGNAT, está aqui, pessoal. O curso está pronto, tá? Configure o CGNAT na sua rede, no seu provedor. Para isso, esse curso foi desenvolvido e montado para quem tem um barra 30 como transporte e um barra 29, né? Para repasse. Mas, se você tiver um barra 30 como transporte e um outro barra 30 para repasse, dá da mesma forma. Um barra 28, dá da mesma forma. É só você seguir o procedimento que está lá, que eu montei para um barra 30 como transporte e um barra 29, que é a maioria do padrão que o pessoal tem hoje, entendeu? Então, eu me foco baseado nas informações que eu tenho no dia a dia, né? E o que eu falo com as pessoas no meu atendimento. Então, a maioria tem um barra 30 de transporte e um barra 29 de repasse IPv4. Assim, você consegue seguir nesse curso passo a passo, desde a divisão do bloco IP, a divisão lá de barra 29 quanto os IPs vai dar, como você vai dividir o seu endereço IP lá, interno da faixa do CGNAT. E, ó, está tudo no curso aí, ó. É só seguir e colocar na sua rede, tá? Curso de Zabbix para você monitorar a sua rede. Esse curso é um curso que eu mostro para você, como você faz para instalar o Proxmox, baixar o Proxmox, instalar o Proxmox, baixar o Linux, instalar o Linux, atualizar o Linux, atualizar pacotes, dependências, né? Dos pacotes, instalar os Zabbix, acessar os Zabbix, configurar os Zabbix para monitorar a sua rede de encontramento normal, simples. O que mais? Enviar mensagem através do Telegram, pelos Zabbix. Esse curso não tem Grafana, é muito, muitas videoaulas, deu mais ou menos 4 horas de curso aqui. Então, Grafana, eu não tenho esse curso ainda, né? Mas eu tenho a parte de consultoria, que é onde eu instalo o Zabbix e instalo o Grafana. Só que o Grafana é depois de uns dias que você já está usando o Zabbix para poder ter informações de captura de monitoramento e tudo mais, né, pessoal? Grafana é aquela tela bonitinha, que fica tudo aqui. E aquilo é montado passo a passo, né? Cada interface, cada coisinha daquela é montada uma por vez. Então, aquilo demora, dá trabalho, é cansativo. Então, eu faço esse serviço, né, caso alguém precise, né, valores de consultoria sobre isso, falar comigo através do WhatsApp, tá? Curso novo também é o Router Switch, configurar o microchip para trabalhar com o VLAN e Switch VLAN. Curso sensacional, pessoal, né? E aí, tem os outros cursos que eu já tenho aqui e outros que eu estou criando e renovando também, tá? Quem tiver interesse, adquire qualquer curso. Aqui no site, é só, né, falar comigo no WhatsApp direto ou comprar no site. Forma de pagamento, pessoal, se você quiser pagar com cartão de crédito, é PicPay. Baixe o PicPay no seu celular, ative o PicPay, vai lá, faça a sua compra. Ah, qual que é o link do seu PicPay? Tá aqui, ó. Só você escanear esse QR Code e já vai cair aqui o meu nome, o Insete Telecom, meu nome, vai aparecer até minha foto lá, né? Tiver dúvida, fala comigo no WhatsApp, tá? Ah, quero fazer via Pix. Pode fazer direto nesse número, que é o meu número de celular, né? O meu WhatsApp, né? E vai aparecer, né, o meu nome lá, Emerson Luiz, né? Bate direitinho lá. Antes de fazer, se tiver alguma dúvida, fala direto comigo no WhatsApp. Beleza, pessoal? É isso aí. Cursos novos, sites atualizados, né? Então, gravações novas aqui, conteúdo, né? O que mais eu quero fazer aqui pra vocês verem? Nesse é o seu site. Fiz o teste de DNS Lookup pra vocês verem aqui, ó. Vamos ver outro site aqui, ó. Google. Olha lá, quem resolveu é o meu servidor que tá resolvendo. Tranquilo, né? Então, é só seguir esse passo a passo. Ah, legal. Será que o meu... Mostrei aqui, né? O System CTL, o Status Bind 9. Aqui ele mostra se tá sendo executado sempre, né? Se tiver alguma dúvida referente ao que você tá fazendo, verifique isso aqui. Se tiver desse jeito, tá certinho. Tá funcional. Se você fez esses testes que eu coloquei aqui, Dig, um site da internet, ele te dá a resposta com 127 aqui, ó. Tá tranquilo também. Tá funcional, pessoal. O Ping tem que tá com a internet, ó. Tá vendo? Tá rodando. Aí, se você tiver qualquer algum problema na sua rede, referente que não tá resolvendo, verifique o seu microchick. Verifique as configurações do seu microchick. É importantíssimo ver isso, tá? Então, o servidor DNS é uma situação. Agora, o seu microchick é outro. Então, você tem que entender isso aí, tá? A parte do curso é o servidor DNS até mostra se configurar com o microchick, né? Se você tem outras coisas no seu microchick, felizmente você vai ter que tentar achar o que é, né? E tentar descobrir, né? E tentar colocar o seu microchick no padrão que eu ativei pelo menos o DNS com o microchick. E já era. Simples assim. Beleza? É isso aí, galera. Precisão de consultoria pra você montar o seu servidor. E esse servidor rodar o Proxmox e você rodar um servidor DNS dentro da sua rede. Rodar um servidor de log dentro da sua rede. Rodar um dedud pra você monitorar a sua rede. Rodar uns abex com grafana pra você monitorar a sua rede. É só falar comigo se precisar de consultoria especializada nesse assunto. Beleza? Então, tem toda essa parte desse serviço. Servidores de log, de DNS, servidor de monitoramento com Zabbix, com grafana, servidor de monitoramento com dedud. Meu, tem bastante solução interessante. MK-Alt na sua VMware, né? Configuração de roteamento aí de um SPF, rota estática, PPP-UE, né? Load balance ou somente failover, VPN, site to site, ponta a ponto, né? Meu, tem muito conteúdo, pessoal. Quem tiver interesse, o WhatsApp tá na descrição do vídeo. É só falar direto comigo aí, né? Que você pode me explicar o que você precisa na parte de consultoria. Pessoal, por favor, tente ser objetivo, né? Eu tô falando com o pessoal aí que não é do Brasil. O pessoal não é objetivo e às vezes fica ocupando um pouco do tempo. Isso é ruim. E aí a gente não acaba dando tanta atenção assim porque o cara não tá sendo objetivo. Se você é objetivo direto, é mais fácil, né? É mais simples as coisas. Seja objetivo que a vida é melhor e fica mais simples pra todo mundo. Você economiza o seu tempo e o meu tempo e se precisar de alguma coisa, é 8,80. Você fala, ah, preciso disso. Eu te falei, se eu tiver, custa X. Se você quiser, beleza. Acabou, é só fazer. Pagou, fazer, pagou, acesso, fiz e ponto. Não, que não sei o quê. Não, não existe isso comigo, pessoal. Então seja objetivo direto, né? Vamos ganhar tempo no que a gente faz, né? Porque mexer com isso aqui, velho, né? Estudar a parte de Shell, Linux. Várias madrugadas estudando, colocando pra subir, colocando pra ativar, fazendo lab, fazendo isso, vendo aquilo, vendo aquilo, vendo outro aquilo. Pô, é um negócio trabalhoso pra caramba, né? Pra ficar pronto, ficar funcional, ficar tudo certinho. Então dá muito trabalho isso, pessoal, né? Quando a pessoa adquire um curso desse, ela vê o trabalho que é. Por exemplo, quando você adquire um curso do Zabbix, você vê o trabalho que é você preparar a máquina, fazer todo aquele trabalho de atualizar, aguardar que demora, instalar que demora, depois ativar, fazer os comandos. Pô, dá um puto trabalho, entendeu? Pra você ter uma solução no final, você ter um negócio top rodando na sua rede, né? Então tem tudo isso. Então tem que ser objetivo mais direto, né? Preciso disso quanto é, ponto final. É muito melhor pra todo mundo, né? Galera, mais uma vez, muito obrigado pelo vídeo, né? Pela atenção de todos vocês aí. Até os próximos vídeos. Valeu, fui!